Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal Luber Game, o canal exclusivo de game, o canal para quem realmente é amante de videogames. Se por acaso você não conhece meu canal, o canal Luber Game é onde que eu posto jogos para aqueles que não conhecem e passarem a conhecer, para aqueles que já conhecem e se matar a saudade e os demais apenas verem o Noob jogar e a maioria das vezes é realmente vendo o Noob jogar. E fazemos lives aqui no canal, é só vocês darem uma olhada, uma conferida aí. Agora se realmente vocês querem conhecer o canal, eu recomendo a aba playlist, que lá os gameplays e os vídeos estão bem catalogados, estão bem organizados direitinho e com certeza você vai encontrar um jogo que lhe agrade ou uma categoria de jogo que lhe agrade, tá ok? E aí, trazendo um gameplay para vocês aqui de Celeste, tá? Esse jogo, se eu não me engano, ele foi indicado, eu não me lembro se ganhou, ao melhor game do ano em 2018, se não tiver errado, né? Mas eu creio que é isso mesmo. Antes da gente começar, tá? Primeiramente, Feliz Natal a todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos nós, né? E que a gente possamos comemorar o Natal como realmente deve ser e é o aniversário de Jesus Cristo. Não é o nosso aniversário, não é carnaval, ok? O Natal é uma data que é especial e não devemos também só confraternizar, solidarizar só no Natal. Temos que fazer isso também em outras épocas. Esse jogo, ele tem ele para Nintendo Switch, tá? Para Playstation 4, Xbox One, tem para PC, tem para Linux, tem para Mac, tá ok? Ele é realmente, ele é dia 25 de janeiro de 2018, esse jogo. É um jogo de plataforma, ele não é fácil, tá? Ele é um pouquinho difícil em determinado momento. Então vamos lá, sem muita informação, vamos direto ao gameplay que vocês querem ver. Ele tá com a opção, você pode mudar a legenda aqui, ó. Ele vem em inglês, eu vou botar em português. Então ele tá todo legendado em português. É bom frisar isso porque eu tenho visto alguns vídeos aqui no YouTube. E alguns, o YouTube tem colocado assim, principalmente jogos e RPG. Gameplay em português, PT, BR. Aí você vai assistir o vídeo, o jogo tá todo em inglês. Cara, pra mim, na minha opinião, gameplay em português, PT, BR. O jogo tá, pelo menos com as legendas em português. Não precisa nem tá dublado em português. Uma legenda em português. É uma opinião minha. Eu não concordo com essa, com essa, de colocar. Se o jogo não tiver, principalmente RPG, que a gente precisa de bastante texto. Vamos iniciar aqui. Eu posso renomear, né? Madeleine. Madeleine. Vamos ver se a gente pode renomear aqui. Vamos colocar o que aqui? Natalina. Vamos botar Natalina. Opa, pra cá. Ah, tá. Lina. Tá no Natal? Nada. Modo de ajuda. O modo de ajuda permite que você modifique as regras do jogo para que se adapte às suas necessidades. Isso inclui opções como diminuir a velocidade do jogo, conceder energia infinita ou invencibilidade e pular capítulos inteiros. Olha, Celeste foi criada para ser um jogo desafiador, mais acessível. Se você achar que o jogo normal difícil demais, esperamos que o modo ajuda permita que você aproveite o jogo mesmo assim. Tá? Eu vou ativar o modo ajuda aqui, que pode ser que precise, né? Eu, quando começo um jogo, adquiro um jogo, eu começo o jogo no modo normal. Se o modo normal estiver difícil demais, eu abaixo por fácil. Se o modo normal estiver fácil demais, eu aumento por difícil. Porque eu estou agora embaixo, está escrito aí, eu videogame, diversão e entretenimento. Eu quero me divertir. Eu não quero uma coisa difícil demais, porque eu vou ficar sofrendo e ficando com raiva e não vou estar me divertindo. Ou também não quero um jogo fácil demais, que eu passe de fase de uma forma tão fácil que também não tem diversão. Para mim tem que ter um equilíbrio entre o desafio e você poder pular o desafio. E agora, Natalina, respira. Para que estou nervosa? Estou nervosa. O jogo é bem... Pixelizado, né? O que fala, né? Bem plataforma. Ai, cara. Ah! Ah! Eu poderia ter pulado aqui, ó. Ah, eu tenho que ir para cima, eu estou indo para baixo. Falando que o jogo é difícil. Escale. LT para escalar. O jogo é bem rápido, ó. Agora, eu tenho que ver se eu posso calar só aqui ou se eu posso calar no gelo, ó. Com licença, senhora. A placa lá fora está quebrada. Essa é a trilha da montanha? Você está quase lá, Ben. Está quase lá, Ben. É só atravessar a ponte. Aliás, a senhora precisa ligar para alguém para ver a entrada. A passagem desmoronou e eu quase morri. Se a minha entrada quase te engoliu, a montanha pode ser demais para você. Aquele ali que eu achei difícil, o meu personagem achou difícil, aquele ali está... Para frente vai pior. O velhinho é debochado, velho. Bom, se uma velha coroca como você consegue sobreviver aqui, acho que eu vou ficar bem. A vontade. Mas fique você sabendo. A montanha celeste é um lugar estranho. Talvez você veja coisas. Coisas que não está pronta para ver. Você deveria se tratar, dona. Ela mora ali, né? Ela sabe, né? Vai, 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 vai. Vai! 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 Para cima e o X. Olha! Caramba! Gente, os gameplays do canal demoram entre 20 a 30 minutos. Os vídeos mais longos estão nas lives. E nos gameplays tutoriais de Skyrim, tá? Só vocês dão uma olhada lá. Eu posso pular, né? Ajuda a pular. Vamos fazer o caminho aqui. Escalar, cidade abandonada. Seleciona salvar e sair no menu de pausa. A qualquer momento, para dar um tempo, você continuará da mesma tela e não perderá seu progresso. Deixa eu apertar pausar aqui. Ah, salvar e sair. Salvar e sair. Vamos ver aqui se eu consigo aqui. O morango lá em cima. Não, eu não consigo subir aqui, mas não consigo ir lá. Peguei um morango. Opa, peguei um morango. O jogo tem que ser rápido e raciocinar rápido. Opa. Tem outro morango aí. Ah, vai que não dá para pegar aquele morango não, velho? Ih rapaz não dá nem pra você piscar Pula o X tá aqui pula o X tá beleza E caramba velho, será que eu consigo um pouquinho para baixo, vamos ver se eu consigo, ela começa a ficar meio nervosa e ela cai, tem que ser rápido Não pode ficar muito tempo não Tá vendo, vou deixar aquele morango para lá, como é um gameplay se eu tivesse jogando offline, eu ia ficar testando até pegar esse morango Ih caramba, acho que é aqui ó Não dá folga não fi, vamos lá Pera aí deixa eu raciocinar aqui Tem outro morango aqui ó Filha da mãe Morango enganador Deixa eu ver pra onde que vai aqui Deixa eu ver pra onde que vai né Pera aí Ah tem um morango aqui cara, vi uma corrente de ar ali pra cima Fazer tipo igual o Mario, Mario não, é igual, é o Mario, você aperta aqui pra baixo e aí baixa E aí Ficaçamos Nossa tinha uma ponta ali, no meio do caminho tinha uma ponta Ah Vou deixar esse outro morango também, mas offline eu faço isso tudo aí Cara você só sobe Não dá para onde que vai Tem um negócio aqui ó Ah Tinha conseguido Tinha conseguido Tinha conseguido Ai Tem que ficar pulando opa uma pessoa tem um avião perto B e aí companheira viajante oi que noite incrível para uma caminhada Ah tá tá muito bom para caminhar eu acho que sim né estranho né esse lugar insano eu meio que não acredito que ele existe não é uma subida muito fácil né mas acho que era isso que eu estava procurando Eita isso parece bem sério mas estou feliz em ver outra pessoa num lugar tão solitário meu nome é Théo a propósito um aventureiro de uma terra distante e você não é muito falar né do tipo loba solitária tudo bem vou imaginar um passado sombrio para você Caramba legal né deixa eu ver um negócio aqui não não vai para lá ela só dá um pulo ela só dá um pulo só e vamos lá como é que eu não eu faço para não cair ali caramba velho e até como fazer para não cair ali vamos tentar aí mas vai cair hummm não deu não deu ah ela só dá um salto só pera aí para ela só dá um salto mesmo e agora vamos ver se eu consigo soltar daqui para lá né vamos ver se eu consigo não posso atrasar muito não porque ela ela já vai para lá e vai para lá filha ai não dá o caramba Isso é para desgrapear mesmo! Consegui! Momento certo velho! Ah não! Nossa que marcação de touca agora! Vê essa corda aqui para pegar ela? Não, ela não vai mais para frente não! Vê essa corda aqui! Caramba! Vai ser complicado isso aqui! Acho que eu já sei o que eu tenho que fazer! Ai caramba! Estava pertinho! Mas gente! 20 minutinhos desse jogo! Cara! Você tem que... Agora entendi porque ele foi indicado como o jogo do ano em 2018! Não sei se ganhou! Não me informei com relação a isso! Só sei que ele foi indicado! É bem... Você vê bem... Bem estilo... Antigo né! Mario! Plataforma! Desafios né! Muito legal! Gente! Obrigado para aqueles que assistiram até o final do vídeo aí! Que Deus abençoe todos vocês! Um Feliz Natal! E não esqueça! O aniversário não é seu! Não é meu! Não é nosso! O aniversário é de Jesus! Então comemore com... Sabedoria! Respeito! E inteligência! Fique com Deus e fui!